Música G7 do Prata, 1800 DD, acabou de chegar em Bauru Vai pra garagem agora, desembarca aqui em Bauru Tirei umas fotos dele, depois eu mando pra vocês no grupo Aí pessoal, agora o motorista vai descansar, vai pra garagem Aí pessoal, ó, G7800 DD do Prata G7DD da Princesa do Norte, rapaziada, aqui em Bauru, ó Minha Curitiba, Brasília, via Bauru O carro era pra ter saído, passar as 6 horas aqui em Bauru, passando agora 7h20 Aí ó, em Algeceta, Princesa do Norte, Curitiba, Brasília, via Bauru Super atrasado, 1h20 de atraso, rapaziada Os carros passam as 18h em Bauru, agora são 17h19h25min O G7 do Prata, lá saindo, rapaziada Linha Marília, São Paulo, via Bauru São 15h30, 17h30 de São Paulo, de Marília Aí foi, G7DD do Prata Aí pessoal, primeira vez filmando via São Esmeralda Linha Marília, Rio de Janeiro, saída Às 6h15 de Marília Passando agora em Bauru Aí Alex, esse vídeo é pra você, meu amigo Aí ó, Marília, Rio de Janeiro Marília, Rio de Janeiro, via Bauru Saiu às 6h15 de Marília 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 Marília